One Piece 904, os astros principais de Kaido começam a se reunir, Roden e Speed, além de Hawkins que está a caminho. Mas o mais interessante deste episódio é estender o conceito que o país de um ano vem tomando e o fazendo ser um dos locais mais massacrados que os chapéus de palha já pisaram. Quero saber os segredos desse episódio, então sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro e Evandro Rô na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. One Piece episódio 904. Esse episódio é muito interessante galera, muito interessante. Não se atentem ou se apeguem às extensões que a equipe de animação colocou em algumas partes do episódio, mas nos detalhes da composição do país de um ano. Certamente vai ser um dos arcos mais emblemáticos de todo One Piece. Para você que só acompanha pelo anime, saiba que esses fatos mostrados nesse episódio são de extrema importância para o amadurecimento não só da série, mas do nosso protagonista, Lufão. Exatamente. Mas antes de eu começar a falar, aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Inscritão Galáctico, dispara o like, dá aquela fortalecida e bora lá falar de One Piece 904. Esse episódio começa de forma mais fluida e aborda a metade do capítulo 917 para quem quiser acompanhar no mangá. A trilha sonora ficou bem legal também. Começa com o Lufão lutando, utilizando a espada. Ele enfrenta vassalos à procura do líder, Holden, e ele joga a bainha da espada sem qualquer respeito por ela. E o Zouro a pega. Essa cena aqui é inédita no anime, viu galera? No mangá não existe. O Luffy com aquele jeitão dele de utilizar a espada para socar os outros é incrível. Mas ele acaba cortando uma outra espada e isso é algo notável. Luffy não tem qualquer maestria no uso de lâminas. O que mostra como a Nidaiki Tetsu é absurdamente forte. Esta espada, nas mãos certas, poderia fazer um estrago. E é legal ver como o Luffy não sofreu com a maldição dela. Eu acredito que a maldição destas lâminas tem a ver com a determinação de quem as empunha. Um espadachim fraco e de pouca determinação provavelmente iria sucumbir a ela. Assim como o Haki do Conquistador. Imagina essas espadas imbuídas com um poder muito parecido com esse Haki. Isso as torna absurdamente fortes. Mas somente aqueles com determinação necessária e suficiente poderiam empunhá-las. Se não possuir a determinação irá desmaiar em colapso. Talvez por isso quem as empunha morra de forma tão terrível. Imagine você no meio de um duelo ter sua força praticamente drenada. Certamente o seu oponente não terá nenhuma pena de você. Eu gosto de como Oda mostra como o Luffy cresceu desde a luta com o Katakuri. Que é uma das principais razões pela qual eu amo como o Oda escreve One Piece. Ele não faz montagens de treinamentos onde sabemos que o personagem principal ficou mais forte. Em vez disso ele os constrói ao longo de toda a aventura. É genial. Bom, Zoro e Okiko estão conversando também. E é muito interessante esse diálogo. Eu gosto dessa percepção do Zoro e como Okiko tenta esconder o seu verdadeiro poder. As cenas de lutas foram estendidas de forma interessante e deu mais dinamismo a cena. Se você se pergunta também sobre aquele edifício voador acima do ringue de Sumo. Que sempre é mostrado. Ele na verdade é uma pipa. O Oda confirmou no SBS 92 uma pergunta enviada por um fã. Holden se levanta furioso debaixo de Urashima. Essa cena dele levantando o lutador é praticamente inédita. Ele não parece muito contente e quem sofre com isso é o Tama. Eis então que nos é mostrado novamente a cidade das sobras. Com pequenas casas feitas de madeira para pessoas pobres. E vemos uma mãe carregando seu bebê chorando. E ela tenta acalmar seu outro filho que grita de fome. O lugar é todo contaminado pelas fábricas. Vemos Otsuru mais uma vez sendo chamada por um pai extremamente desesperado que pede ajuda a seu filho. Que bebeu água do rio para saciar a fome e adoeceu no processo. Muda o cenário. Vemos uma bela fazenda que tem vários tipos de comida, água limpa e vida verdejante. Os subordinados de Kaido coletam a comida em abundância. One Piece sempre surpreende com a abordagem de temas sociais. Mesmo com a falta de mortes na série por conta dos temas abordados. Pois a morte dentro de One Piece quando ocorre traz algum significado de importância e impacto para o enredo. Mas esses assuntos sérios contrastando com a leveza do plano principal da série são fantásticos. O contexto social de One Piece é o mais triste de todos os arcos. Com isso a ira de Luffy se acendeu muito cedo. Creio que esse arco vai se desenvolver como a história mais madura de todas. Violenta e com muito mais emoção do que os arcos anteriores. Além da história ficar mais madura, Luffy vai sofrer uma evolução nunca antes vista. E voltando para essa fazenda verdejante, a líder desta fazenda abundante de comida e desses subordinados. É uma mulher chamada Speed. Ela é uma dos astros principais dos piratas das feras. E um usuário do smile do cavalo. Para quem chutou que é a mãe do Luffy e chegou bem perto. Mas eu apostaria que seria o usuário da gazela a mãe do Luffy. Mas o design da Speed é muito legal porque ela tem o front de uma bela mulher. E a traseira de um cavalo parecendo um centau. Mas o melhor de tudo é o seu sorriso. Speed também é o nome de jogo de cartas. Mas uma ligação que Kaido tem para sua tripulação. Onde ele é o baralho e seus membros nomeados tem algum termo para o seu deck. Speed caminha até a cidade e vê toda a destruição causada na casa de Holden. Quando Luffy arremessou o grande Urashima. E decide seguir aquele rastro para ver o que estava acontecendo. A cena segue então para o leão de Holden segurando a pequena Otama entre sua mandíbula. Enquanto Zoro, Luffy e Okiko estão olhando para ele. Aqui talvez seja o maior problema deste episódio. As trocas de olhares entre ambos demoram quase um minuto. Totalmente desnecessário. Não que estraga o episódio. Mas eu esperava que o desfecho desse encontro. Que foi bem rápido no mangá. Já acontecesse nesse momento. Resta saber como vão adaptar Holden vs Luffy. Se o soro do Batman vai ser injetado no astro principal. Mas tudo caminha para ser exatamente como no mangá. Lau está na entrada da cidade. Curando Beppi se encontra no caminho de Hawks. Um duelo que todos certamente querem ver. O novo estilo de arte do anime. As animações atualizadas. São bastante agradáveis. Eu gostei das poucas cenas legais que tivemos até aqui. Estou relativamente empolgado com o que vai acontecer nos próximos episódios. O fato de recapitular por exemplo Luffy com Urashima no meio do episódio. Foi desnecessário. E eu ri muito com o sorriso da Speed. E a cena dos bombeiros que foi a mais legal de todas. Se Holden não tivesse Otami em suas presas. Certamente também o Luffy o convidaria para sua tripulação. Conhecendo o Luffy certamente ele ia chamar Holden para entrar para o chapéu de palha. Bom, o Luffy começou o arco de Wano sendo introduzido como um nome e uma recompensa. Assim como qualquer outro pirata dos arcos anteriores. E agora ele está literalmente no território de um imperador com poder e confiança novos. Mas vimos o que acontece quando um pirata poderoso está confiante demais e tenta derrubar um imperador. Como por exemplo o Crocodile que desafiou Barba Branca. Ou Moria que desafiou Kaido. Eles perderam de forma avassaladora. No contexto do mundo em geral Luffy é realmente bastante poderoso e influente. Mas finalmente diante de um imperador do mar ele é apenas mais um pirata. Eu não sei como tudo vai desenrolar e terminar para Luffy e a sua equipe. Mas eu não vejo isso terminando muito bem. Bom, temos a espada abaldiçoada também que definitivamente ainda vai ser muito importante na trama. Eu só não acho que ela esteja diretamente relacionada ao como o Luffy utiliza ela ou seu comportamento. Mas serve para aumentar a confiança de Luffy colocar esta espada nas suas mãos. Aliás, quanto maior o salto maior a queda. Enfim galera, mais um episódio que foi um pouquinho arrastado. Não fiquem tristes. Eu vou continuar fazendo esses reviews porque daqui a pouco chega nos ápices e não adianta eu falar apenas desses episódios bons. Eu quero falar de tudo justamente para você buscar referências quando enfim chegar o ápice. Os episódios mais bombásticos de toda a trama do arco do ano. Para vocês terem uma ideia, fizeram uma votação lá na MDB sobre os melhores arcos de One Piece. E o ano está disparado como um dos melhores arcos. Curiosamente as melhores cenas deste arco aconteceram fora do país de One por enquanto. Mas tem muita coisa boa para rolar aqui dentro. Certamente para quem só viu o anime vai ser um baita de um plot twist. Mas temos a Reverie rolando em paralelo e galera essas cenas vão mexer com todos os fãs. Seja para quem assiste o anime ou para quem lê somente o mangá. Cenas essas que vão fazer todo o contexto de One ser muito maior do que foi a guerra de Martin Ford. Mas se incomoda, disse, durante uma entrevista. Ele já começou a construir isso e quando por fim chegar o momento, One será a maior guerra de todas. No próximo episódio esperemos ver aí que talvez estendam a luta de Lau e Hawkins. Eu espero porque no mangá foi muito rápido. E se vai ter esse embate que pelo menos estendam por um episódio inteiro. Aí vai ser magnífico de ver Lau utilizando os seus poderes. Porque é um dos personagens mais queridos de todos os fãs. Tá bom galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu review aqui desse episódio. O que você achou e o que você está ansioso para acontecer na série. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Chame aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.